Estou entrando agora aqui na cidade de Namamatos, gente A cidade de Namamatos Tem muitas coisas aqui, aqui no meio de muitos brasileiros, né? Certo? Olha, gente, que linda essa casinha Isso aqui é no cústico de Namamá E agora nós vamos dar uma olhadinha aqui no mercado Como é que está o preço Gente, parece que o preço está bem salgado Olha, gente, foi esse produto aqui que eu joguei na tela Foi esse produto aqui que eu joguei na tela Vocês estão vendo? Esse daqui O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Gente, olha Vendo de tudo aqui Eu vim comprar bastante coisa aqui Aqui tem o elevador Ali tem um negócio de café Agora nós vamos pegar o carro Ó, tem banheiro aqui, gente, ó Banheiro Para cadeirantes Vamos ver Vamos ver se eu acho o meu carro agora Tá no ônibus Tá no ônibus, gente Achei, gente Achei, gente Achei, gente Achei, gente O carro está aqui Coloca aqui Agora O que você acha? O que você acha essa chave? Achei 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 Olha, gente Quem está me esperando Vai nele Vai Olha, gente Eu preciso gravar isso Olha 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 Que fechinho, gente Dá uma olhada nisso, olha Caiu a bandejinha ali E agora ele quer pegar E ele não está conseguindo pegar E ele não está conseguindo pegar E aí ele está gritando que nem uma maritaca Porque ele não é maritaca, ele é calopsita Olha, olha Olha, olha Olha Olha